Fala galera, professor Gustavo Dias. Bom ou não? Bom demais. Eu tô aqui bebendo. Não é pinga, porque eu não consigo gravar. Cafézinho, porque cafézinho é bom pra acordar, pra despertar. Faz bom, faz bem demais. Eu só não tomei acesso aqui na minha canequinha Química com G. Química que traz resposta, felicidade. Em falar nisso, me adicione lá no canal, no Instagram, no Face, tá? Compartilha, dê like, espalha o meu canal pra todo mundo. Canal melhor que esse? Não tem, porque Química que é verdade começa com G. Química com G, ó, entra na sua memória e não sai mais. Beleza, pessoal? Preciso de vocês, preciso da ajuda de vocês pra crescer cada vez mais. Vamos tomar mais um aqui e vamos começar a gravar. Vou deixar aqui, guardadinho aqui e nós vamos começar. É fórmulas mínima, centesimal e molecular. Bom, as fórmulas elas não são novidade pra ninguém, porque quando você vê química, você já vê um monte de fórmulas. Já vê a tabela periódica, você já vê que já sabe que os átomos se juntam pra formar moléculas. Moleculas se juntam pra formar substâncias. Substâncias se juntam pra formar tudo que existe aí na natureza. Bom, hoje nós vamos falar um pouco mais específico disso. Matéria bem fácil, bem simples, envolve um raciocínio lógico bem simples, nada aguçado, nada que possa dificultar, ok? Nós vamos ver isso aqui agora. Pessoal, fórmula molecular, todo mundo já sabe o que é fórmula molecular. Fórmula molecular é onde eu represento os átomos que está presente na molécula e a proporção exata que tem para cada molécula. Por exemplo, isso aqui é a molécula da glicose, ok? Também pode ser a molécula da frutose. O que que essa molécula da glicose traz pra nós? Traz que é formada por seis átomos de carbono, é formada por doze átomos de hidrogênio e é formada por seis átomos de oxigênio. Uma molécula só de glicose é formada por essa quantidade de átomos. No caso aqui, eu tenho vinte e quatro átomos. No total, seis de carbono, seis de oxigênio e doze de hidrogênio. Nessa proporção. Ok? Qual proporção? Seis pra doze pra seis. A fórmula molecular, pessoal, ela é importante por quê? Porque além de representar os átomos e a sua proporção, representa a molécula real. Por exemplo, quando eu represento o CO2, você de cara já sabe que é a molécula do gás carbônico, porque a fórmula molecular é uma forma de identificar a minha molécula. Diferentemente da forma mínima. A forma mínima é praticamente igual a molecular. Representa os átomos e representa a minha relação. Só que a relação mínima que pode existir. Ok? Ou seja, o que é uma relação mínima? Se eu pego a glicose, por exemplo. Tá aí a glicose. C6H12O6. Se eu dividir todas as áreas pro máximo que eu consegui, no caso, por 6, o que que acontece? 6 dividido por 6 dá 1. Então não vou colocar 1. Ok? Não coloco 1. Não existe 1 em átomos. 12 por 6, 2. E 6 por 6, 1. Bom, o que que eu acabei de fazer? Eu dividi o máximo. Por que que eu dividi o máximo? Porque eu representei a minha fórmula onde representa todos os átomos, primeiro. Mas representa a sua relação mínima. No mínimo, eu tenho que ter 1 carbono, 2 hidrogênio e 2 oxigênio. Porém, essa fórmula mínima não representa a molécula como forma de identificá-la. Nunca que uma pessoa falar que CH2O é uma glicose. Por quê? Porque pode ser vários outros tipos de átomos. Pode ser álcool, pode ser outras funções como cetona, como aldeído. Então é impossível você determinar a fórmula mínima e saber qual que é a molécula que eu tô trabalhando. Então qual que é a importância de saber a fórmula mínima? A importância é que numa análise onde você não sabe qual substância tá trabalhando. Tipo perito? Tipo nova extração de planta? Tipo novos medicamentos? Tipo nova essência pra fazer perfume? Você não sabe a substância. E ali, na maioria das vezes, ele vai sair e vai mostrar a sua relação mínima. Ou seja, a fórmula mínima nem sempre sai a fórmula molecular. Cabe o químico desenvolver a fórmula molecular. Qual a sua relação máxima? Mas, geralmente, vem a relação mínima. E a fórmula mínima e a fórmula molecular, qual que é a diferença entre as duas? Primeiro, na sua definição. Uma representa a condição mínima para que existe essa relação entre o carbono, dois hidrogênios e dois oxigênios. E segundo, a fórmula mínima não representa, não ajuda a identificar a molécula. Quando eu bato o olho aqui, eu já sei que é a glicose. Então aqui eu bato o olho, não sei qual que é não. Ok? Beleza. Agora vamos aqui, uma das moléculas da gasolina. O isoctano. E o que que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir tudo por oito, por seis, por cinco. Ué, pessoal, olha ali, eu tô vendo aqui. Não tem como dividir, não. Opa, não tem como dividir. Ah, então quer dizer que não tem como dividir. A minha relação mínima é a minha própria massa, fórmula molecular. Então quando eu coloco aqui, ó, C8H18, a minha fórmula mínima coincidiu com a mesma da molecular. A mesma coisa com CO2. Não tem como dividir porque um dos átomos é um. Então não tem como. Isso tem que ser no mínimo dois para cima. Então, ó, não tem como eu dividir. Não tem como eu dividir. Ou seja, resumindo, a minha fórmula molecular é igual a minha fórmula mínima. Isso pode acontecer. A fórmula mínima coincide com a fórmula molecular. Às vezes não. Às vezes sim. Ok? Então se eu for relacionar os dois, é a molecular é igual a mínima vezes o N. O que que é o N? É o N que eu usei para poder dividir. Se eu fosse para voltar aqui, ó, seria para multiplicar. Isso é lógico. Então se eu pego a glicose e eu descobri a minha fórmula mínima, mas se eu multiplicar por 6, por exemplo, que é o fator que eu achei aqui, ó, esse mesmo fator que eu achei, eu multiplico e volto para a minha fórmula molecular. Então essa é a relação importante para saber quando a gente vai fazer cálculos. E ele faz isso. E ele vai judiar disso. Então grava essa parte aí para a gente ser feliz. Para a gente terminar essa primeira parte, a fórmula centesimal percentual é a fórmula em porcento. Ou seja, eu quero, por exemplo, se eu fosse calcular aqui a glicose, eu queria saber o hidrogênio em porcentagem, o hidrogênio em porcentagem e o oxigênio em porcentagem. Por que que eu preciso saber as moléculas em porcentagem? Porque também numa análise industrial, numa análise de aparelho, ele mostra a porcentagem e a porcentagem também é muito legal. Por que? Porque ele vai mostrar quanto que eu tenho do átomo dentro daquela molécula. É a mesma coisa da fórmula molecular, pessoal. A mesma coisa, tá? Ou seja, não é... Repetindo. Por que que é a mesma coisa? Porque aqui está em números e aqui está em porcentagem. A diferença é que como a gente trabalha em porcentagem, para eu saber o meu valor porcento, eu tenho que descobrir no exercício, pescar no exercício, ele vai falar, ou eu vou ter que pegar um valor máximo para que esse valor máximo, ele seja o meu valor total de 100%. E através disso eu vou fazendo via regra de 3 os outros exercícios. Então, por exemplo, está aqui um exercício assim simples. Um sal, ele indicou 50 gramas na substância. E ele falou que 20 gramas são de cálcio, 6 de carbono e 24 de oxigênio. Aí ele quer saber a minha fórmula em percentual. E isso aí é o básico deles. Tá? É o básico. Bom, nesse caso eu já pesco aqui, ó, que esse 50%, com certeza é o 100%. É a somatória de todos. 20 mais 6, 26, com mais 24, 50. Então, se eu somar os dois, tem que dar 50, ou seja, 100%. Então, isso aqui é fácil. Por exemplo, eu sei agora que 50 gramas equivale a 100%. Só que quanto de cálcio eu tenho? Eu tenho 20 gramas. Então, eu vou ter x. Pronto, achei a minha porcentagem. Então, x é igual a 20 vezes 100, dividido por 50. Então, x é, ó, posso cancelar esse zero com esse zero, né? Bonitinho. Aí fica 2 vezes 100, 200. 200 dividido por 5, dá 40, né? Então, tá aí, ó, 40%. Então, eu já achei que o meu cálcio, ele equivale a 40%. Beleza? Agora, vamos para o carbono. O carbono, ele falou que são 6 gramas. Então, o que eu sei? Que 50 gramas é o meu valor total de 100%. Mas eu quero saber do carbono. Então, 6 gramas vai ser x. Então, x é igual a 100 vezes 6, dividido por 50. Cancela, cancela. Então, 6 vezes 10, 60. 60 por 50 dá 12%. Então, eu já achei o carbono, que dá 12%. E por último, oxigênio. O que eu sei? Que 50 gramas, ele equivale a 100%. Ok? E quanto que eu tenho aqui? 24 gramas. Então, vai ser x. Então, x é igual a 24 vezes 100, dividido por 50. Posso cancelar aqui, ó. Então, 24 vezes 10, 240. Dividido por 5. Dá 48%. Ok? Então, o meu oxigênio deu 48%. Ó. 48 mais 12 dá 60. 60 mais 40 dá 5%. Então, tem que dar 100 ou praticamente 100. 99,999. Então, a minha fórmula centesimal desse sai é o quê? É o cálcio, 40%. É o meu carbono, que é 12%. E o meu oxigênio, que é 48%. Então, olha que bacana. Essa é a apresentação de maneira geral. Agora, nós vamos fazer uns exercícios para complicar um pouquinho, para a gente entender essa matéria melhor ainda. Beleza? Na transição, a gente vai trabalhar com mais exercício. Me aguarde. Ele pegou a nicotina. A massa molar da nicotina é 162 gramas por mol. E ele deu a relação em porcentagem de cada átomo que tem. Carbono. Olha a quantidade de carbono. 74,1%. Ele deu do hidrogênio e do nitrogênio. Você sabe a fórmula da nicotina? Não sabe. Na hora do vestibular, você não vai saber. Na sua casa, você pega no Google. Não é não? E acabou. Aqui não. Aqui tem que fazer. Uma prova de vestibular, você não sabe. Você não tem como percorrer, como correr na internet. É ou não é? Então, vamos resolver. Pessoal, o procedimento, ele é bem simples. Primeiro, se é porcentagem, essa porcentagem eu posso considerar qualquer valor. Inclusive, qualquer unidade. Por exemplo, qualquer valor não. Qualquer unidade. Por exemplo, gramas. Então, eu posso considerar aqui que a nicotina, ela tem 74,1 gramas de carbono, 8,6 gramas de hidrogênio e 17,2 gramas de nitrogênio. Porque porcentagem é porcento, porcento por grama. Então, eu posso colocar qualquer unidade. Para ficar mais fácil no entendimento de quê? Lembra lá que número de mols, Basta pegar a massa. Basta pegar a massa. Qual massa? Qualquer massa. E dividir pela massa molar. Aí eu vou achar o meu número de mols. Esse número de mols é o que vai me ajudar a descobrir a molécula na sua forma molecular. Por quê? Porque a forma molecular é nada mais do que a relação mínima de mols que tem para cada átomo. Nós vimos no exercício, nós vimos lá no comecinho, que aqui eu tenho o que? 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. 6 o quê? 6 mols pode ser. 6 átomos de mols. A gente sabe que essa relação pode ser mols ou pode ser simplesmente átomos na sua fala. Então, o importante é o quê? Eu vou pegar cada um. Isso é padrão. Então, eu já vou colocar aqui. Primeiro passo. Eu vou pegar todas as massas e vou dividir pela massa molar. Todas. Então, vamos começar aqui. Primeiro, eu vou começar pelo carbono, que é 74,1. E vou dividir pela sua massa, que é 12. Onde eu vejo isso, professor? Na tabela periódica. Então, o átomo do carbono, a massa é 12. Quando eu faço isso, eu vou observar que a relação vai dar 6,175. Horroroso, né? Mas não importa. Não assusta, não. O hidrogênio é o mais fácil de todos, porque é 8,6 dividido por 1, dá 8,6. E, por último, o nitrogênio, que é 17,2, dividido pelo átomo pela massa do nitrogênio, que é 14. Opa, então, isso aqui deu, ó, 0, não. Aqui dá 0, não. Dá 1, né? 17 é maior. Então, dá 1,229. Bom, descobri três números. Acabou aqui? Acabou. Se você analisar quimicamente, acabou. A relação é o quê? 6,175 mols de carbono para 8,6 de hidrogênio e nitrogênio, 1,229. Porém, quando você vai trabalhar no dia a dia, você trabalha com números inteiros, porque é mais fácil trabalhar com números inteiros. Agora, a gente vai... A química já acaba aqui. Acabou. A química acabou aqui, ó. Quando eu descobri a relação do número de mols. Agora, eu quero descobrir a relação de números inteiros. Então, no segundo passo, ele é meramente matemático, não mais químico. No segundo passo, é pegar esse valor que ele está... Vamos colocar aqui quebrado. É um valor quebrado para inteiro. Então, eu vou pegar um recurso da matemática, onde como eu quero... Como os três existem uma relação direta entre eles, então eu tenho que pegar um número que represente pelo menos um deles. Então, eu vou pegar o menor número nessa divisão e vou dividir por todos. Quando eu fazer isso, provavelmente eu devo achar números inteiros. Professor, e se eu achar? Acabou o exercício. E se eu não achar? Calma lá. Vamos lá, vamos por partes. Então, o carbono aqui, ó. É 6,175 dividido pelo menor número. 1, 2, 2, 9. Quando eu fiz isso, vai dar aproximadamente 5. Olha que beleza. Deu o número inteiro, hein? O hidrogênio, que é 8,6. Vou dividir por 1, 2, 2, 9. E vou observar que ele deu 7. E por último, o nitrogênio. O nitrogênio é fácil, né? Porque ele é 1,229, que é dividido por ele mesmo, né? Que eu peguei foi dele. Então, tá aí, ó. Eu divido de 1, 5 e 7. Ok? Então, beleza. Vou colocar aqui, ó. Carbono, 5. Hidrogênio, 7. E nitrogênio, não vou colocar 1. Vou deixar onde é que tá. Então, tá aí, ó. Achei a minha fórmula. Deu o número quebrado? Não deu. Então, eu paro por aí. Mas a pergunta é... Eu descobri a fórmula molecular? Por isso que aqui é importantíssimo você saber a definição entre fórmula molecular e fórmula mínima. Porque essa pode ser a fórmula mínima que a gente garante, que é a fórmula mínima ou a molecular. Mas a gente deu um dado muito importante. Ele deu a massa da nicotina. Então, se eu calcular essa massa aqui, ela tem que bater lá, pra ser molecular. Se não, ela vai bater menos. Se ela bater menos, é a mínima. Lembra lá? Eu vou pegar a molecular é igual a minha mínima multiplicado por um fator N, que é o fator que eu vou descobrir quantas vezes eu vou multiplicar. Lembra lá no primeiro exercício? Aí, ó. Importante aqui agora. Molecular. Qual que é a massa molecular? 162 gramas. A mínima? Não sei. Eu vou descobrir aqui. Então, vamos aqui. Eu tenho 5 átomos de carbono. Então, eu tenho 5 vezes 12. Aqui eu tenho 7 átomos de hidrogênio. Então, 7 vezes 1. E aqui eu tenho 1 átomo só de nitrogênio. Então, eu tenho 1 vezes 14. Somando tudo isso aqui, tem que dar um valor razoavelmente. Vamos fazer isso aqui? 5 vezes 12. Vou colocar aqui, ó. Vou bagunçar aqui e depois eu apago, ó. 5 vezes 2 dá quanto? 60. Mais 7. Mais 14. 7 mais 14. A 11 vai 1. 7, 8. Deu 81. Opa! Então, eu vou apagar aqui, ó. Para não ficar feio esse lado aqui. E eu descobri que a minha fórmula mínima deu 81. Então, deu um valor menor. Então, com certeza, realmente, essa é a fórmula mínima. Se desse 162, essa fórmula seria a própria molecular. Não, mas não deu. Deu menor. Então, ela é mínima. Então, N é igual a 162. Está multiplicando, passa, dividindo. Olha o fator quanto que deu. Deu 2. Então, resumindo, se eu tenho essa fórmula mínima, eu posso multiplicar tudo por 2, que eu vou ter a minha fórmula molecular da nicotina. Ok? Olha aí que bacana. Descobri a minha fórmula molecular da nicotina para essa relação que a gente aprendeu no primeiro vídeo. Beleza? Para a gente terminar aqui, vamos fazer mais um exercício assim. 5,32 gramas de pirofosfato de sódio. Você sabe essa forma? Sabe? Não. Difícil, né? Contém 1,34 gramas de sódio, 1,24 de fósforo e 2,24 de oxigênio. Qual é a fórmula molecular e centesimal? Qual é a fórmula molecular e centesimal? Pessoal, a fórmula molecular e centesimal não é difícil. Por quê? Bom, eu tenho sódio, fósforo e oxigênio. Então, o sódio, qual que é o valor? 1,84. Qual o outro valor que eu tenho aqui? Do fósforo? P, né? Que é 2,24 gramas. E por último, oxigênio, que é... Desculpa, errei aqui, né? Aqui é 1,24 e o oxigênio é 2,24. Ok? O que é que eu vou fazer? Eu tenho esses valores. E esses valores... Professor, e esse aqui? Esse aqui é o meu valor total. No caso, vai me ajudar para achar o quê? O meu valor em porcentagem. Que eu tenho um valor total. Então, logo, esse valor equivale a 100%. Então, é interessante aqui. Eu quero descobrir primeiro a fórmula molecular. Poxa, ele deu a massa. Eu vou dividir agora pelo quê? Pela minha massa molar. Ok? Então, eu vou dividir aqui. Qual que é a massa do sódio? 23. Qual que é a massa do fósforo? 31. Qual que é a massa do oxigênio? 16. Via tabela periódica. Quando eu pego essa divisão aqui, ela dá 0,08. Quando eu pego essa divisão aqui, dá 0,04. E quando eu pego essa divisão aqui, dá 3,... Não, não chega... Não dá bem... Não, dá 0,2, né? 2 é bem menor que 16. Então, 0,14. Ó, deu números quebrados. Esse primeiro passo aqui, ele é bom, porém, ele nunca termina por aí. E eu sempre tenho que passar pelo artifício matemático. Qual que é o artifício matemático? Eu vou dividir todos pelo menor valor. Qual que é o menor valor? 0,04. Então, eu vou dividir, ó. 0,04. 0,04. E 0,04. Então, tá aí. Quando eu faço aqui, ó. Deu 2. Olha aí que bacana. Aqui deu 1. E olha aqui. Deu 3,5. Ih, professor. Deu número quebrado de novo. Então, eu vou ter que usar outro artifício matemático? Vou. Só que agora é bem mais fácil. Por quê? Aqui eu já tenho o número inteiro. Aqui eu já tenho o número inteiro. Só esse aqui tá quebrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse 3,5 e vou transformar em um número que não seja quebrado. De forma que eu faço para os outros também. Ué, professor. Isso é válido de matemática? Opa! Quando eu tenho uma equação aqui, ó. Vamos brincar de equação? 2x mais 2 igual a 10. Se eu quiser levar isso aqui ao quadrado, eu posso. Desde que eu levo também isso aqui ao quadrado. Eu posso levar isso aqui à raiz? Posso. Desde que eu levo isso aqui também à raiz. Eu posso dividir isso aqui por 100? Pode. Desde que você divida aqui também por 100. Então, quando você faz para todos, você pode. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu menor número que tem, que é o 2, e vou multiplicar. Por que não 3? Porque eu vou sair da minha relação mínima. A resposta é sempre a relação mínima, tá? Então, aqui ficou 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. E aqui ficou 7. Então, qual que é a fórmula? Na4, P2, O7. O que nós acabamos de cobrir? Nós acabamos de cobrir a nossa fórmula molecular. Poxa, que fantástico, hein? Minha fórmula molecular. Professor, mas quem te garante que isso não é a fórmula mínima? Hã? Ixi, e aí? Quem garante? Vamos na transição, responder essa pergunta e fazer o centesimal. Vamos lá. Bom, pessoal, para a gente terminar isso aí, nós apagamos aqui o quadro, rapidamente, para não perder tempo. Então, vamos responder as duas perguntas. Primeira pergunta, como que eu sei que isso aí é a fórmula mínima molecular? Eu quero saber a fórmula centesimal. Pessoal, para eu saber a fórmula, se essa é a molecular, eu preciso saber a massa molecular. Sem ela, não dá. Porque qual que é a relação lá, ó? Vamos fazer a relação? A relação é a minha massa molecular, que é a minha mínima multiplicada pelo fator. Que eu vou descobrir, tá? Aí, com certeza, o exercício tem que dar a minha massa, tá? E ele deu. Eu não anotei aqui, dá, mas ele deu. É 266 gramas por fórmula. Porque se ele não dá, não tem como eu saber. Então, eu vou descobrir isso aqui, ó. Vamos descobrir? Ó, é Na, então fica 4 Na. O P é 2 P. E o 7, o O, né? É 7 O. Então, fica 4 vezes 23. 2 vezes 31. 7 vezes 16. Faz essa conta aí, você vai ver que vai dar exatamente 266. Então, se você observar, a molecular deu 266, a mínima também deu. Então, logo, o meu fator aqui vai ser 1. Então, eu posso falar que a minha fórmula mínima é a mesma da molecular, nesse caso. Agora, para a centesima, não é fácil. Ele deu o valor total ali, ó. Ele deu o valor total. Então, esse aqui é o valor, vai ser o quê? Para 100%. Eu vou mudar o quê? Para cada átomo aqui, para eu descobrir. Então, primeiro eu vou pelo sódio. Então, o sódio eu tenho quanto? 1,84 gramas. Então, fazendo essa conta aqui, rapidamente, hein? 34,59%. Quando eu quero o sódio. Agora, para o fósforo, o mesmo procedimento, 5,82 gramas, está para 100%. E qual que é a massa ali do fósforo? 1,24x. Então, fazendo minha regra de 3 aí, para o fósforo dar 23,31%. E por último, o oxigênio. O oxigênio, vírgula 32 vezes 100%. E ali eu tenho 2,24. E aqui é o x. Então, x eu tenho 42,10%. Eu somo esses três. Você vai vir a dar praticamente 100. Então, quer dizer que a gente está correto. Então, a fórmula aí, ó. É o quê? É o NA, 34,59%. O fósforo, 23,31%. E por último, o oxigênio, 42,10%. Filé do boi. Maravilhoso. Maravilhoso. Fácil demais. Espero ter ajudado vocês. Ó. Põe meu café. Renovei, está quentinho. Não, não dá para ver a fumaça. Pessoal, que aula boa. Uma aula fácil, curta, faz de aprender, faz de aplicar. Mas é uma das etapas do seu aprendizado. Espero ter ajudado vocês. Aqui é o negócio. Curta, compartilhe, espalhe. Faça desgraceira, for. Mas faz ela acontecer. Pessoal, fico muito feliz por você assistir meus vídeos. Dá aquele like gostosinho. Desculpa a concorrência que está ficando para trás. Mas Química QG é foda pra caralho. Música 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 Música